A Frente Nacional de Prefeitos, entidade suprapartidária que defende a pauta municipalista, promove de 27 a 29 de março, em Brasília, o primeiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. O evento tem como objetivo mostrar que micro e pequenas empresas fortes e é empreendedor individual, formalizado e capacitado são instrumentos efetivos de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável. Na programação, coleta seletiva, catadores e o fim dos lixões, microcrédito, formalização e capacitação do empreendedor individual, a agricultura familiar como negócio e jovens e as mulheres empreendedores. E ainda, como os pequenos negócios podem ajudar na superação da miséria? O que a Copa do Mundo e as Olimpíadas podem representar para os pequenos negócios? O licenciamento ambiental pode ser realizado nos municípios? Ao final, além de pautar o desenvolvimento sustentável sob o enfoque das cidades, o encontro vai aprovar um posicionamento das autoridades locais brasileiras para a Rio Mais 20, que acontece no Rio de Janeiro, em junho de 2012. O encontro lançado em fevereiro tem confirmada a participação de ministros de Estado, parlamentares e prefeitos de todo o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff é a convidada de honra. E ainda durante o encontro, teremos o lançamento da Rede Nacional de Agentes Municipais de Desenvolvimento e a entrega dos certificados de capacitação da primeira turma de agentes, formada pelo SEBRAE, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, a FNP e a CNM. As inscrições podem ser feitas pelo portal da Frente Nacional de Prefeitos, que é www.fnp.org.br. Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, quero reforçar o convite para o primeiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. É muito importante a presença de prefeitos e prefeitas, secretários e técnicos envolvidos com a gestão das cidades. Nosso objetivo é garantir o desenvolvimento sustentável, a erradicação da miséria, o fortalecimento dos pequenos negócios, na agenda de debate das campanhas eleitorais e nos programas de governo. São assuntos que não podem faltar na pauta daqueles que buscam uma sociedade mais justa e desenvolvida. Aproveito para agradecer a parceria com a ABM e a CNM, além da participação do governo federal, do SEBRAE Nacional, dos estados e de todos os envolvidos na realização deste evento. Bom evento a todos e nos veremos em Brasília. Primeiro Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. Brasília, de 27 a 29 de março. Uma promoção. Frente Nacional de Prefeitos. Pensar além da sua cidade. Para melhorar a sua cidade.